Este longo capítulo começa descrevendo que Deus se recusa a ser consultado pelos anciãos de Israel. Isto é impactante. E por que Deus se recusa a ser consultado? Deus nunca nega mais luz ou conhecimento à pessoa que o procura com honestidade. Mas se esta pessoa se recusa a andar na luz revelada, então é presunção e orgulho pedir mais luz, sendo que ainda não está vivendo à luz do que já sabe. A seguir, o profeta recapitula a história da rebelião do povo de Deus no Egito, no deserto e em sua terra estabelecida. O profeta também mostra a destruição de Jerusalém, mediante a parábola de uma floresta. Mas a parte mais impactante da leitura de hoje está nos versos 33 a 38, onde Deus promete libertação do cativeiro, cuidado como de um pastor e a disciplina necessária para quem deveria pertencer ao seu povo. Sim, amigos, Deus nos ama com amor eterno, mas isso não significa que Ele tolera os nossos maus comportamentos. Ele nos recebe, mas Ele também quer nos purificar. E para isso, Ele nos fará passar por um processo disciplinar rígido. Somente dessa forma estaremos prontos para fazermos parte de seu reino. No dia de hoje, desfrute do cuidado e do amor do Pai Celestial. O Pai Celestial 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 O Pai Celestial